Polly e Gregório caem no bosque entre os mundos e acabam por despertar uma poderosa feiticeira branca. Hoje nós vamos conversar sobre o início de tudo, o início de Nárnia e o Sobrinho do Mago. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao nosso quadro TT Lewis. Aqui nós conversamos sobre vida e obras do queridíssimo Jack, autor de As Crônicas de Nárnia e também de vários livros apologéticos de peso. Eu sou a Gabi Saltier, lá do canal Falei com Amor, e estou com vocês há seis meses conversando unicamente de As Crônicas de Nárnia. E hoje vamos conversar sobre a sexta obra na ordem de lançamento, porém, primeira obra em ordem cronológica. O Sobrinho do Mago foi lançado em 2 de maio de 1955, menos de um ano após o lançamento da quinta crônica. Mas antes de começar esse vídeo tão especial, eu te convido, ativa o sininho para não perder as notificações. Se você ainda não é inscrito, agora é o momento, se inscreve aqui. Também já deixa seu like e deixa seu comentário, comenta um emoji aí que lembra Mago para você. E vamos lá, ajuda a subir a relevância do canal, porque isso é de graça para você, mas para a gente vale muito. Além disso, se você ainda não conferiu os últimos vídeos de As Crônicas de Nárnia, você pode conferir na nossa playlist Tetelius, mas depois testa a resenha aqui e vamos conversar sobre esse livro impecável, favorito de muitos. Eu sempre gosto de começar o vídeo mostrando a edição, aqui temos o marca página que eu já vou mostrar para vocês, mas nós temos o mesmo padrão das obras anteriores que estão aqui. Você pode perceber que a lateral é sempre colorida e aqui não seria diferente. Temos esse verde bandeira, eu acho, né? Super forte. E aqui na frente, então, nós temos o fundo branco e uma ilustração original de Pauline Barnes. Além disso, a capa é dura, porém, o acabamento é soft touch, aquele touch assim que é gostoso, é mais macio. Nós temos, então, um watch stamping dourado, tanto em Nárnia quanto no nome do autor. E aqui do lado, o logotipo da HarperCollins e Nárnia também dourado. Atrás, nós temos o quadrado, né? Esse quadro que temos nas outras obras também, sempre com ilustração. Nas obras anteriores, nós sempre tínhamos um mapa ao abrirmos aqui e o sobrinho do mago não temos. Seria bem legal se tivéssemos também, mas nós temos, então, ilustrações que fazem parte da história. Como eu falei para vocês, aqui está marcado, mas porque quero mostrar uma ilustração impecável de página cheia. É lindo, né? Isso aqui enche os olhos de quem é leitor e de quem ama Nárnia também, mas as ilustrações da obra são canônicas, ou seja, conforme passa a história, nós vemos ilustrações do que está acontecendo. E esse livro em específico tem várias ilustrações mesmo, olha só. Tem páginas, assim, muito ricas, com muitos detalhes, o que torna a leitura ainda mais legal, não é? Então, obra impecável, forma um belo conjunto com as demais obras ali. E agora só falta conhecermos a última batalha, mas isso é para o próximo vídeo. Eu sempre gosto de reparar na dedicatória do livro, e aqui nós temos a dedicatória à família Kilmer. Família Kilmer é descendente de Joyce Kilmer, uma poetisa muito famosa que faleceu durante a Segunda Guerra Mundial. E, ao que parece, C.S. Lewis trocava várias cartas com essa família antes de dedicar o sobrinho do mago a eles. Inclusive, existem algumas cartas que ele trocava com o Hulk Kilmer, que falava sobre teologia, discutindo ali sobre cristianismo, e parece que ele foi o responsável pela conversão de alguns membros da família também. Nós estamos em 2023, e ano passado, 2022, algumas cartas foram a leilão, cartas de C.S. Lewis para a família Kilmer. Na primeira página de O Sobrinho do Mago, C.S. Lewis já fala que nós estamos prestes a conhecer como Nárnia foi criada. Aqui é o início de tudo. E ele também comenta que, nessa época, Sherlock Holmes ainda morava na Baker Street. Ou seja, estamos falando de uma época próxima a 1900, já que Sherlock Holmes apareceu a primeira vez em 1887. E aqui nós vamos conhecer a história de Polly e Gregório. Mas quem é Gregório? Gregório é o nosso Diggory. Eu não sei se você já havia lido as obras de As Crônicas de Nárnia, mas essas estão sendo as minhas releituras, com o relançamento da HarperCollins Brasil. E junto com esse relançamento veio uma nova tradução, agora por Ronald Kirmse, o tradutor também de Senhor dos Anéis. E conversando com o próprio Ronald e também com o pessoal da editora, eles esclareceram essas mudanças, pequenas mudanças de nome, né? Então, por que que Diggory virou Gregório? Na verdade, a ideia de C.S. Lewis, quando ele escreveu As Crônicas de Nárnia, foi mostrar pra nós que aquelas pessoas que estavam passando pela história eram pessoas comuns, poderia ter sido comigo e com você. E talvez trazer os nomes em inglês não nos aproximasse tanto dessa realidade. Por exemplo, Lúcia. Lúcia já era traduzido na tradução passada, só que Lúcia não é um nome muito comum aqui no Brasil. Lúcia já é. Ou seja, pode ser a Lúcia, minha vizinha. Pode ser Gregório, o meu amigo. Como Diggory não tem uma tradução direta para o português, como Lúcia, Lúcia, Susan e Susana, eles foram pela sonoridade da palavra. Ou seja, Diggory, Gregory, Gregório. Mas, ao longo da história, nós vamos percebendo que Gregório realmente se tornou mais íntimo. E eu sei que algumas pessoas não gostaram muito ali de início, mas esse foi o real motivo, nos aproximar mais da experiência que um leitor em inglês tem e agora um leitor em português tem também. E, na verdade, temos um easter egg quando for conversar com vocês sobre Gil Fontes, mas isso vai ficar lá para a última batalha, mas a tradução do nome dela foi excelente. E mais uma curiosidade é que Diggory significa Lost Boy e Gregório significa um menino prudente. Ambos nomes, ambas traduções combinam muito bem com o nosso personagem, agora Gregório. Por fim, eu gostei. Gregório é um menino muito simples que mora na casa dos tios. A mãe dele está extremamente doente e precisa de cuidados médicos e do cuidado também da família. Durante as férias, Gregório se torna super amigo de Polly e ele comenta com a Polly que ele tem um tio muito esquisito, o tio André. E ele comenta, olha, o tio André não deixa eu chegar perto das coisas dele, perto do quarto dele, a minha tia não deixa eu chegar perto do meu tio, mas enfim. E aí, explorando ali durante as férias, Polly e Gregório descobrem um labirinto, parece que subterrâneo, ali na cidade e esse labirinto dá para uma casa abandonada, que ninguém chegava perto. Acontece que ele descobre o tio André. O tio, super esquisito, ao ver as duas crianças, ele descobre uma oportunidade única, testar nessas duas crianças o experimento dele. Anéis amarelos e anéis verdes. Acontece que ele descobriu que quando você encosta em um desses anéis, você desaparece e aparece em outro mundo. E aí, ao instigar a curiosidade nas crianças, Polly, muito curiosa, rela num anel e desaparece. Gregório fica apavorado e resolve ir atrás de Polly, numa missão de trazê-la de volta para Londres. Ambas crianças se veem em um bosque entre os mundos. Esse bosque é muito calmo e eles relatam que parece que sempre moravam por ali e, inclusive, demoram para se lembrar o que de fato estava acontecendo. E nesse bosque tem vários lagos e eles descobrem que esses lagos podem levar para outros mundos. Então, eles começam a explorar esses outros mundos, né? E, muito curiosos, eles acabam descobrindo um mundo de charme. Chegando lá, tudo está extremamente petrificado. Pessoas muito bonitas, com roupas reais, só que petrificadas. E, a primeiro momento, eles acham que são bonecos de cera. Até que eles chegam em um sino, que tem um enigma. Polly, super centrada, fala, Não, nós não vamos tocar esse sino. Mas Gregório, ali, com aquele enigma, acaba tocando o sino que desperta Jades, a feiticeira branca. A história começa a ficar muito movimentada a partir daí. Todas as páginas são ação pura, muito movimento, muita descrição dos personagens, uma forma riquíssima que Cess Lewis escreveu essa obra aqui. E aí, como que surgiu aquele poste no meio de Nárnia? Por fim, de onde surgiu Nárnia? De onde surgiu Aslan? Por que o guarda-roupa é um portal para Nárnia, que depois as crianças, Pevence, têm acesso? Essas perguntas são respondidas de uma forma maravilhosa, e as peças se encaixam perfeitamente. Aqui, os personagens são extremamente legais, extremamente bem descritos, e Jades está na sua melhor forma. Doida, doidinha. A feiticeira branca, insana, podemos dizer assim. Essa obra é sensacional. O sobrinho do mago passa rápido demais, mas é demais mesmo, eu queria que tivesse mais páginas. E eu não sei se você se lembra que durante o primeiro vídeo, eu disse que o leão, a feiticeira e o guarda-roupa era a minha crônica favorita. Mas eu preciso me retificar, é o sobrinho do mago. Eu só precisava de uma releitura para me lembrar o quanto o sobrinho do mago é maravilhoso. E sim, o sobrinho do mago está no top 1 de muitos Nárnianos. Vamos conversar sobre a ordem de leitura. É a primeira crônica em ordem cronológica, mas é a sexta em ordem de lançamento. Quando eu aconselho ler essa obra? O meu conselho é que você leia ela apenas lá como sexto livro. Eu acho que quando você começa pelo sobrinho do mago, muitos segredos são revelados. Ou seja, muitos mistérios são desvendados aqui. Eu acho que quando você começa pela ordem de lançamento, lá com o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, várias perguntas vão sendo geradas dentro de você. E é legal que isso seja desvendado lá no final das crônicas. Se você começa pelo sobrinho do mago, você já vai saber como o Nárnian foi criado, de onde veio o poche, o que é o significado daquele guarda-roupa, então eu guardaria esse mistério mais para o final. Mas é questão de gosto. E por isso eu te convido a ler ou reler essas obras e a colocar esse livro maravilhoso no seu carrinho. Mas não é por qualquer link. É pelo link de associado que está aqui na descrição, o link do TT. E dessa forma você ajuda muito nosso canal. E existem outras formas de nos ajudar que estão aqui na descrição também. Eu sou a Gabi do Falei Com Amor e você pode conhecer o meu trabalho em faleicoamor.com.br Lá tem dica de livro, tem o clube de leitura do Falei Com Amor que eu te convido a ler junto comigo. Tem o podcast do Falei Com Amor para você me acompanhar aí, ouvir a minha voz durante outros dias que não sejam aqui na nossa playlist super especial. E é lógico que eu te espero no mês que vem com o nosso último livro de As Crônicas de Nárnia. Não queria que acabasse, mas fecharemos com glória a última batalha. Eu espero você. Tenha uma boa leitura. Pênis da Gabi. A Bíblia Com Amor A Bíblia Com Amor A Bíblia Com Amor A Bíblia Com Amor